Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, seja bem-vindo a mais um Sabor da Palavra, a nossa reflexão diária do Evangelho. E hoje as Sagradas Escrituras nos revela a graça do sim que nos trouxe a salvação e pela qual o próprio Deus se encarnou e armou sua tenda entre nós. A conhecida passagem da anunciação do Senhor à Virgem Maria quer nos mostrar que a graça de Deus ainda confia na humanidade. Maria se torna agraciada por justamente acreditar nas palavras do anjo a partir de sua pequenez, que é Deus que pode operar a salvação em todos. Maria busca entender a saudação do anjo Gabriel, pois ainda não entendia ao certo o que aquilo significava. Diferentemente de outras passagens e narrativas bíblicas, que Deus convida alguém a uma missão e este duvida, Maria acreditou e com obediência firmou-se no amor e na fé e deu-se em oferta generosa ao Sagrado Sim. Uma obediência transformadora, ela é instrumento, instrumento para a obra salvífica e redentora da humanidade. E neste sentido, Maria dá a sua vida como total doação e se torna a menor entre todas, que recebe o maior entre todos. Pela fé e esperança, possamos também nós acreditar e nos preparar com fidelidade para a vinda de Cristo, que todos os dias já vem e deseja nascer e crescer em nossos corações. Um abraço a você, até a próxima Paz e Bem! Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.